Fala galera, estou vendo mais um vídeo aqui e dessa vez hoje vamos enfrentar o boss mais chato, o robot master mais chato Eu botei a escravação pra mim, ó Ok, estamos novamente na fase do Dynamo Man, então já deixa o seu like, inscreve no canal se não for inscrito Tá, refiro assim, vai receber todas as notificações, opa, aquele like, você ainda deve pegar, hein Beleza, minha intenção nesse vídeo é fazer essa fase mais uma fase do King e fazer a metade da fase do, a segunda fase do King e no próximo episódio finalizar o jogo Essa é minha intenção Eu deveria ter comprado coisas, deixa eu ver, eu comprei com item no final do último episódio Que item é merda nenhuma Ok, tem que passar com o Best aqui, né Ai, vamos ver se a gente consegue passar, né, vamos ver Meu Deus Graças a Deus o Best tem pulo duplo Opa Beleza GG Vou tentando ir sem save state, hein Esse Smash pegando fogo também tem no Mega M8, hein Não sei se eu falei isso pra vocês, mas também tem no Mega M8 É na fase do Swordman Ali dá, ali dá pra chegar, né Não sei lá Já sei Tá, tem um... Uma vidinha ali Beleza Só ficar usando aqui a Tango Blade Agora precisamos da Waking Panner E achamos mais um CD Ok, volta rápido Caralho tanto de dano que me deu, tudo bem Eu tenho muitas vidas Tá ótimo, quatro tá, tá, tá suza Ok, eu não vou pegar lá, eu acho que já fui com o Mega M8 pra lá Mas como eu falei, eu não tô muito aqui dessa hora em pegar a CD, não Aqui eu sei o que tem que fazer, ó Vem o Waking Panner Aí GG Agora tem que ir pro outro lado, né Tem que dar a volta aqui É, tem que dar a volta mesmo Ai Que susto, véi Eu achei a... Porque é na morte Ai meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Meu Deus Você entra nessa porta Agora vai ser aquele subchefe, né É Ok Peraí, calma Eu acho que tem uma arma boa pra isso Eu sei que a Copivines é melhor Só que é o ponto fraco do Diamond, hein Ok Ok, galera Beleza Consegui, eu usei um pouco da Copivines Mais um só que tá de boa Não vai ter que convite pra gente perder pelo Dying Momento Tanto que tem uma energia de arma aqui Então Problema é minha vida, tudo bem Cara, eu tô com quatro vidas Então tá de boa Tá, eu não consigo passar ali com o Mega M8 Tem que cair aqui Aqui, aqui espinho Tá aqui também espinho, tá Aqui é espinho Tem que cair aqui Não, tem espinho aqui também Calma Beleza Ali tem espinho Ali, eu tô vendo a entrada ali, ó Aqui, ó Boa Agora aqui É uma outra sala escura Porque tem espinhos aqui Morte Sobe aqui Aqui tem uma entrada, né É Ok Vambora Agora é o trecho final da fase Oi Calma Vamos lá Não Uh Ai Jesus Uh Yes Boa Quanto que o copo vai Eu tô cheia Olha isso Caraca Dying Momento vai cair fedendo Pode vir Só que eu vou me matar Primeiro Vamos lá Dying Momento Eu já sei seu padrão no início Você vai girar duas vezes O que você vai fazer primeiro Isso, beleza Tá, eu tenho que dar pulo duplo Ok, já vi bastante dano nele Ok, isso é de boa De novo, beleza Ok, mas eu tô mudando Mas é de boa Daqui a pouco ele vai começar a se curar Esse é um problema Meu Deus Meu Deus Tá, tudo bem Tá de boa Tá de boa Pô, tá no momento Você foi mais fácil Eu pensei, hein Porque a gente já Eu já sabia o padrão dele Beleza Achei que seria mais chato Mas o Mega Man foi mais chato ainda E ganhamos o Raio Luminoso Que é o Lightning Bolt Tá roxo Eu prefiro muito mais amarelo Poxa Não, então Ok Não vou pegar muito com o Dying Momento Porque ele é verde, né Vamos pegar nossos últimos Boltz agora Ok, aqui é a Lightning Bolt Beleza Aqui eu já fui? Tá aqui não Eu tenho que usar a Magic Cart Não é Magic Cart Seu Energoomer O que que é mesmo? É É Copy Vise Beleza Aqui eu já peguei Que era da Remote Mine Ali também eu já peguei Que era do Ice Wall Mas depois eu vou olhar de novo Beleza Pega o Boltz Beleza Mas eu vou vir pra cá agora, né Aqui é do Spring Drill Mais um Boltz Gigante E aqui a Tango Blade Nossa Nossa de Pinho Aqui é o Magic Cart Beleza Eu vou dar só uma olhadinha aqui nesse lado aqui Pra ver se eu já peguei É, já peguei mesmo Todos os Boltz coletados Agora sim podemos cair tudo E temos que comprar tudo Ok, salva Estamos com 500 Dá pra comprar tudo Não dá pra comprar tudo Mas dá pra comprar os riques mais interessantes Aqui Esse aqui Não, não é isso Não, quero sair Deixa eu ver Super Buster Será que eu vou comprar esse Super Buster? Esse aqui É pra mim subir mais rápido Nas escadas Pode ser uma boa Pode ser uma boa Felicidade aumentada Não dá Você tem tanta coisa Ah Pode comprar? Boa Dá pra comprar esse aqui Que eu quero Boa Tô sem você melhorar Mas provavelmente o subchefe da segunda fase Meu Deus Eu vou cortar Porque vocês já sabem como que é A mesma coisa Só que é a única diferença que a gente tá com PES Bom, promete que dá pra pegar esse rio aqui Minhas armas não me recuperam Beleza Mas eu tô com o outro item equipado lá Então tá de boa Ah, droga Haha Aqui tem que usar isso Beleza Nem conseguiu me dar dano ainda Beleza Agora é a parte do Astroman Quem passa direto Já me deu dano Já passa direto Valeu Era isso que eu tava precisando Agora tem que ir pro caminho de cima E o Mega Man tava pra usar o Slide ali Ah tá Beleza Ok Deixa eu pegar uma arma boa Porque eu acho que uma arma boa aqui É o Tango Blade É Tango Blade é mito Aqui é melhor A gente usar o E-Banner Ok Tudo bem Pode cair em cima de mim Não tem problema Eu esqueci que ali tem espinho Estou aqui novamente com menos vida Mas como eu chegar no Sheffle pra me matar Então tá Tá de boa E eu ganhei uma vida Deu o Golira ali Maldito Meu Deus Bom Eu consegui passar do Golira lá Eu usei a Remote Mining A Remote Mining A Remote Mining é uma arma boa mesmo pra usar Pra fazer o Golira Eu tô com todas as minhas armas recuperadas E ali só tava pra passar com o Mega Não pera Que o Best Que o Best vai pegar Peraí Aqui ó Aê moleque Agora sim Ferrou Quer saber Leva dano E ignora tudo Boa Isso que é a vantagem Isso aí é desvantagem Sinceramente eu prefiro muito mais o Slide O Slide pode passar em outros lugares Só o Dash Assim não dá Passa rápido Nossa Boa Chegamos no Sheffle E Macapimundo Boa Agora deixa eu pegar o ponto fraco Que é a Copy Vison Vamos enfeitar de novo o Pinguim Do Mega Man 8 lá A gente já sabe como que ele é É só usar a Copy Vison Tá Deixa eu equipar outro item né Copy Vison Esse aqui ó Para tomar menos dano Tem que ficar sempre pulando aqui né Ó Entrou ali Beleza Ai Que sorte Eu ia morrer Para de tirar mísseis Olha aí Meu Deus Só um pouquinho Boa Quase caí na lá Mas não Foi muito mais fácil agora É Legal que ele fica assim Fica assim Ok Salvar aqui né Vamos para a segunda fase Vamos fazer um pouquinho dela Ok Nossa Mas a gente consegue passar a fase do King Nesse vídeo Se puder cara A gente vai poder salvar o jogo No próximo episódio O que eu estou precisando fazer assim Enfrentar os dois sub-chefos Fazer chegar no King E enfrentar o King No próximo episódio Quem sabe dá para enfrentar o King Nesse episódio ainda Não sei né Eu acho que eu vou cortar as batalhas Assim Porque são as mesmas coisas Que a gente conhece Deixa eu pegar isso aqui Para recuperar o suco Ele já recuperou tudo Ok Eu vou levar dano aqui Beleza Ali eu vou pegar com mais segurança Olha isso Olha que a comajura em si Tem que subir as escadas mais rápido E aqui já é o primeiro chefe né Não ainda não Vamos lá né Beleza Eu tomei dano Vai Avança Avança Boa Bom Vamos afetar o chefe né Bom Eu vou usar esse visitante Mas acho que eu vou cortar Mas eu vou mostrar um pouquinho É a mesma coisa galera É o mesmo esquema Os mesmos ataques Só usar aqui ó Remote Mind Esperar abrir ele É Não vai passar a cabeça agora Ah o negócio aí Não Para de ser a cabeça Espera aí Eu vou começar de novo Espera aí Eu tenho que equipar um item aqui Que eu acabei de esquecer de colocar Que é esse daqui ó Espera aí Eu vou jogar Remote Mind na cabeça Beleza Beleza Vai pra trás Agora eu quero que você abre a cabeça Ah legal Remote Mind sumiu Não posso ficar muito longe Ah lá Que jogo imundo esse Me ajuda aí véi Me ajuda aí Aí tinha abrido Pra alguns segundos Ok né Ok galera Instruir ele É a mesma batalha Que a gente conhece Por isso que eu cortei Ok Agora aqui Deixa eu subir você Não atravessa a parede Mas fiz né Então Deprador De arma Para o aru de vida Mas tem vida ali ó Então tá de boa Equipar o meu outro item Para recuperar mais né Já recuperamos todas as energias De todas as armas Que é a Magic Card Isso ali Isso aqui Acho que a card é muito bom né galera Nossa Uma das melhores Armas deste jogo É a Magic Card Pra ver Ok Aqui tem vida Boa Era isso que eu tava precisando O que? Opa Ah Merda Leste Não Olha Nossa Eu dei um olhe bonito ali Ok Ó Pegar o Heavy Banner No menu Aqui né É mais fácil Chegamos no segundo Chefe Esse aqui já é chato Vamos só fazer esse Pimbril né É uma coisa Nem vou mostrar Tá cara Vou mostrar só como Aparecer um pouquinho Vou mostrar um pouquinho Só Aquele que salvar rápido Senão Já é Beleza Beleza Atinge ali É fácil É fácil Calma Vou salvar aqui Beleza De novo Sério Melhor coisa Queito que eu tô Me explique que eu tô Nossa Olha que eu tô Velho Volto aqui Eu errei É melhor Sempre atingir Todos Os Espíndrios Então agora Eu vou cortar aqui Até acabar Porque é a mesma coisa Que a gente conhece Então Ok galera Foi rápido hein É Espíndrio Realmente Eu fico fraco Nele É Realmente Era o melhor Que o Mega Man Colocado Esse índio Que eu coloquei No Beza Agora Esse De belo Esse roxo Bom Agora Eu só Ficar pulando Pela forma Pela forma Até a gente Chegar Aqui Em área E agora Vamos Chegar Lá No King Rapidinho Pra gente Fazer o King No próximo episódio E zerar o jogo Também No próximo episódio Ok Vamos Rápido Aqui Que vai É parte Da fase Do 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 Pobre Bem Nossa Ok Aqui Esse aqui É um baú Falso Que eu sei Que eu sei Que eu lembro Com o Mega Man Beleza Agora Aqui Eu preciso Usar A Spin Drill De Travou Não Eita Nós Pedir O mesmo Atravado Que aconteceu No vídeo De Mega Man Oito 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 Caraca Joguinho Chegando Pegar Meu Outro E Para As Armas Mais Beleza Mas É isso Galera A gente Vai fazer No próximo Episódio A gente Vai zerar O jogo No próximo Episódio Não importa O tempo Do No Vídeo A gente Vai zerar No próximo Episódio Se você gostou Desse Vídeo Inscreva O canal Se não For Inscreta O sino Perceber Tchau Tchau O Nosso Esclavado Final Foi Tensa Tchau